Então, novamente, a questão 28 de gerir e produção do ano de 2012, olha, nós temos que for calculado, você tem várias informações da empresa Saturno e Júpiter, com os seguintes dados relativos ao ano, 2011, lucro gerado pelos ativos, receitas líquidas, financiamento a curto prazo, lucro líquido, patrimônio líquido, ativo total, passivo de funcionamento e exigível total. E aí ele pergunta o retorno sobre o investimento e a margem operacional. Então, vamos calcular aqui a margem operacional simplesmente fazendo o lucro gerado pelos ativos dividido pelas receitas líquidas, que é o que eu estou lidando com o quanto de margem operacional, isso é o quanto de lucro se consegue apenas com a operação normal da empresa. Essa é a relação. E o retorno sobre o investimento, nós vamos calcular sobre essa mesma porcentagem da margem operacional, sobre o ativo total. Certo? Então, aí, para a margem operacional, eu vou pegar o lucro gerado pelos investimentos, que vai me dar 17,5%. E esta porcentagem, que é a porcentagem da margem operacional, em vez de aplicar sobre as receitas líquidas apenas, aí eu vou aplicar sobre o ativo, porque isso me dá a definição de retorno sobre investimento. é o quanto de lucro com o que se conseguiu de dinheiro naquele ano, com o que se conseguiria com o dinheiro investido. Então, sobre o ativo total, o retorno sobre o investimento, eu vou ter o lucro líquido, 3,6 mais ou menos, né? 3.565 dividido pela apenas a parte do ativo que participou da margem operacional. Então, vem aqui. 56,6. Isso aí é 3.556, 17,5% na verdade, 17,5% de 56,6, 9,9% e 3.600 dividido por isso é 36%, que dá a alternativa A. Então, repassando o que foi que eu fiz, primeiro eu calculei, mas faço a margem operacional, o lucro gerado apenas pelos ativos sobre todas as receitas. depois, nessa porcentagem, eu aplico sobre o ativo, porque esse é o dinheiro que realmente estava disponível para ser investido, a porcentagem da margem operacional, e o quanto de lucro isso gerou. Então, aí, o retorno sobre o investimento foi o quanto de lucro foi gerado pelo qual porcentagem do ativo que realmente foi usado. lucro do ativo dividido pela receita líquida. Então, deu 3.505 dividido, deu 17% de 56.600. Então, deu 36%, e o outro 17,5%. o outro 17,5%. Tchau.